No capítulo 3, vimos como o pecado entrou em nosso planeta. No capítulo 4, vemos os efeitos terríveis da queda dos filhos de Adão e Eva, pois um irmão mata ao outro. Caim mata Abel, simplesmente porque Abel era obediente a Deus. A interação de Deus com Caim durante e após a sua decisão de cometer assassinato fornece uma indicação de como nossas escolhas são vistas pelo céu. Sim, amigos, Deus tem boas expectativas sobre nós e faz tudo para conscientizar-nos a que vivamos segundo a sua vontade. No entanto, a imagem do pecado continuamente esperando além da porta e influenciando nossas decisões é uma lição para cada pessoa. A seguir, o capítulo apresenta um breve relato sobre os filhos de Caim e suas perseguições e também fala de Sete, cuja chegada parece iniciar uma linha de pessoas que invocam ao nosso Deus. É muito interessante observar, amigos, como o ressentimento no coração de Caim começou com a inveja. A inveja por Deus ter aceito apenas a oferta do irmão e se transformou em ódio violento e depois o levou a cometer um assassinato. Apesar de Caim ter sido avisado por Deus do risco que ele corria e do que deveria fazer para evitar e para resolver o problema. Amigos, o ódio é um sentimento que prejudica principalmente a pessoa que o nutre. Caim e Abel representam duas classes que existirão no mundo até o fim dos tempos. Uma dessas classes se prevalece do sacrifício indicado para o pecado. A outra classe arrisca-se a confiar em seus próprios méritos. Lembre, é unicamente pelos méritos de Jesus que nossas transgressões podem ser perdoadas. Não há outra providência tomada pela qual possamos ficar livres da escravidão do pecado. Durante quase mil anos, Adão viveu entre as pessoas como testemunha dos resultados do pecado. Ele procurou fielmente opor-se à onda do mal. Fora-lhe ordenado instruir sua posteridade no caminho do Senhor. E cuidadosamente, ele guardou como um tesouro aquilo que o Senhor lhe revelou e o repetiu a sucessivas gerações. Todavia, poucos deram atenção às suas palavras. Poucos deram atenção às suas palavras. A vida de Adão foi de tristeza. Quando deixou o Éden, o pensamento de que ele deveria morrer fazia o estremecer de horror. Pela primeira vez, teve ciência da realidade da morte na família humana, quando Caim, seu primogênito, se tornou assassino de seu irmão. Cheio do mais profundo remorso pelo seu pecado e duplamente afetado pela morte de Abel e a rejeição de Caim, Adão prostrou-se com angústia. Testemunhou a corrupção que vastamente se propagava, a qual deveria finalmente determinar a destruição do mundo por um dilúvio. Amigos queridos, Deus nos perdoa sempre, mas os resultados de nossas escolhas seguem seu rumo, abençoado ou devastador. Por isso, vivamos corretamente, pela graça de Deus. Um dia abençoado para você e sua família.